Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso workshop Seja Consultor Agora. E se você está, assim como eu, aí nessa foto, com a mão na cabeça, sem saber como obter uma certificação, a competência dessa aula é como obter uma certificação em consultoria empresarial. Então, primeiro eu vou te dizer por que é importante ter uma certificação. Em muitas situações que você vai se deparar, por exemplo, se você for querer participar de um edital de credenciamento para entrar em uma instituição interveniente, eles vão exigir para você duas coisas. Eles vão exigir que você tenha um atestado de capacidade técnica e vão exigir alguma comprovação de que você tem experiência, que você tem conhecimento acadêmico mesmo, que você tem conhecimento prático e acadêmico naquele tema que você está querendo, que você está pleiteando lá naquela instituição interveniente. Então, o certificado vai te ajudar nisso. É claro que alguém pode te questionar, mas você é consultor e com base em quê? Qual é a sua formação? Então, ter uma certificação vai te dar a possibilidade de dizer olha, eu sou consultor, certificado pela instituição tal. Então, isso também é importante. O fato de você ter uma certificação é importante para esses casos, para você poder se apresentar com toda segurança e que as pessoas não te questionem sobre o seu conhecimento em consultoria empresarial. As maneiras de você obter a certificação, como é que você vai obter a certificação, essencialmente são essas aqui. A primeira é fazer uma pós-graduação. E se você tem um certificado de pós-graduação em consultoria empresarial, ninguém vai te questionar. Ninguém vai questionar o seu conhecimento em consultoria, ou pelo menos pouca gente vai questionar, porque uma pós-graduação ou um MBA, ele, por lei, precisa ter no mínimo 360 horas. Então, assim, uma coisa que você vai estudar dois anos, vai apresentar um trabalho de conclusão de curso, vai apresentar uma dissertação, dependendo do tipo de pós-graduação. Então, ninguém vai questionar o seu saber, o seu conhecimento, ninguém questiona um certificado de pós-graduação. A desvantagem da pós-graduação é que você vai precisar investir dois anos na sua vida nisso. Dependendo do curso, ele vai te tomar muito tempo, muito esforço. E nem sempre um curso de pós-graduação vai te dar base prática, ele te dá muita base teórica. Se você quer ser um professor, por exemplo, fazer uma pós-graduação em consultoria, ela vai te ajudar demais para ser um professor, para ministrar aulas e tudo mais. para efeito prático, né? Então, assim, já é um pouco diferente, tá? Assim, você vai ver muito mais teoria do que atividades práticas numa pós-graduação. Outra possibilidade é você buscar uma instituição certificadora, como, por exemplo, o Conselho Regional de Administração, o Instituto Brasileiro de Consultoria, o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais. Existem várias instituições que ministram cursos de formação em consultoria e você vai ter um certificado também que tem muita validade, é um certificado forte porque é uma instituição reconhecida dentro do direito brasileiro. Então, você... é uma possibilidade, assim, real. O que eu considero, assim, o que eu acho que você precisa considerar na hora de fazer essa escolha é que o curso de consultoria numa instituição dessa, normalmente ele é muito focado na parte técnica, né? Então, ele vai te ensinar como atuar dentro da empresa, o que é que você tem que fazer lá dentro. Mas eles não têm aquela pegada de mercado, ou seja, de te dizer como é que você vai fechar o contrato, como é que você vai abrir a empresa, como é que você vai fechar os seus primeiros clientes, como é que você vai gerar dinheiro, como é que você vai ganhar dinheiro com a consultoria. Ele vai te dizer como é que você tem que proceder quando você está lá dentro da empresa já. Então, é basicamente isso a diferença aí de um curso técnico para um curso que é focado em mercado, né? Então, o curso... Esses cursos dessas instituições, normalmente, são muito mais focados em metodologia, mas eles não te dizem como é que você vai fechar os seus primeiros clientes, como é que você vai fechar os seus primeiros contratos. A outra possibilidade é você ter uma certificação de empresa. Então, algumas empresas idôneas que têm muitos anos de mercado, que têm décadas no mercado, emitem certificado, né? Então, tem cursos de formação em consultoria empresarial. Alguns têm uma pegada mais técnica, outros têm uma pegada de mercado, né? E você vai encontrar cursos presenciais e cursos online. A OICOS se insere aí. O Seja Consultou agora, o treinamento da OICOS, ele está inserido aí nesse número 3, né? Uma empresa certificadora, ela tem o treinamento. A gente tem aqui o Seja Consultou agora, são 57 aulas, são mais de 10 horas de vídeo, muito conteúdo em PDF, link para vários conteúdos. Então, assim, ele é equivalente em conteúdo a uma pós-graduação. Vai ter uma aula só sobre isso. A gente vai falar bastante aqui do Seja Consultou. Mas, por enquanto, o que eu quero que você entenda é que existem empresas que certificam, e a OICOS é uma dessas empresas, através do seu treinamento, o Seja Consultou agora, você pode obter uma certificação com carga horária de 100 horas. Esse certificado, ele é válido em todo o território nacional. E a grande vantagem de você fazer um curso online, como aqui o Seja Consultou, é que você pode fazer nas suas horas vagas, você pode fazer no domingo, você pode fazer na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, onde você estiver. Então, assim, o curso online, você pega aqui o seu smartphone e assiste a aula onde, em qualquer lugar do mundo, onde haja, é um sinal de internet. Outra situação diferenciada aqui no curso online da OICOS, especificamente o Seja Consultou agora, você tem muito acesso a mim. Então, se você tiver interesse real em se tornar consultor empresarial, eu te sugiro conhecer o meu treinamento, e aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar lá para a página oficial do treinamento, onde você pode saber mais sobre ele. Por enquanto, eu não quero falar muito nisso, porque não é o foco dessa aula. A aula aqui é uma aula rápida, eu não quero tomar muito seu tempo, eu só tinha interesse aqui, a minha intenção era apenas te mostrar quais são as maneiras que você tem para obter uma certificação em consultoria, e qual a importância de ter uma certificação em consultoria. Se você é um consultor certificado, legalizado, você tem muito mais espaço no mercado. E se você faz um curso que é focado no mercado, se a sua necessidade é mesmo de ir para o mercado, se você não está pensando muito na questão acadêmica, e mais em profissão mesmo, em ter a consultoria como uma profissão, eu te recomendo aí focar em algum curso que tenha esta pegada de ingresso no mercado. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado aí por me assistir. Qualquer dúvida, se você quiser falar comigo, deixa aí nos comentários aqui na descrição desse vídeo, deixa aí na área de comentários a sua dúvida, e fique à vontade para me chamar sempre que precisar. Ok? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.